Me Desculpa Amor Me Desculpa Amor Você é boa demais pra mim Me Desculpa Amor Quero ficar junto de ti Até o máximo que houver Até ser sincero como Ah, meu bem Oh, oh Sinto você aqui comigo E ao pé do ombro Você me diz Que eu vou conseguir chegar Sinto você aqui comigo E ao pé do ombro Você me diz Vamos tentar Que vai dar certo Que vai dar certo Que vai dar certo Amém. 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 Amém.